O portal Joinville veio até a sede do diretório do PSC em Joinville para entrevistar Jaime Evaristo, um único vereador eleito pelo partido. E agora vamos entrar aqui para conversar com ele. E aqui, já dentro do diretório do PSC, encontramos o vereador eleito, novamente vereador eleito pelo PSC. O senhor já foi vereador anteriormente, o primeiro vereador do partido e agora o senhor retornando à Câmara. Sim, foi o primeiro vereador do partido no ano de 2000 e agora retorna à Câmara também em 2013, eleito em 2012. Excelente, esse é Jaime Evaristo do PSC e o senhor agora retornando à Câmara, esse período que o senhor ficou fora. O que serviu de lição, o que o senhor traz na bagagem, qual é a diferença do Jaime Evaristo anteriormente para esse que entra na Câmara agora? Wagner, eu fiquei o primeiro mandato de 2001 a 2004 pelo PSC e no segundo mandato, na segunda eleição eu fiquei na primeira suplência e voltei para a Câmara, fiquei, cumpri praticamente os outros quatro anos e de 2008 também fiquei na primeira suplência com 4 mil votos também e consegui cumprir um ano também praticamente na Câmara. Então até então eu sempre estive no Poder Legislativo e depois de 2010 a 2011 eu estava no Poder Executivo atuando no gabinete também do prefeito, estava ali atuando no gabinete. Então a minha passagem pela Câmara foi muito importante porque o vereador, ele faz o trabalho de legislar, ele faz o trabalho de fiscalizar, ele faz o trabalho de aprovar projetos, de criar projetos, discussão e tantas outras coisas que é feito ali. Então isso aí me deu uma bagagem muito grande. E até então eu não parei, continuei na militância, continuei no partido, como hoje sou o presidente do Partido Social Cristão Joinville, coordenador da região, sempre atuando na área política, não parei. E o nosso trabalho social, nós temos um trabalho que deu uma marca muito grande para nós, que é o trabalho que tratamos as pessoas em fase terminal, um trabalho ligado à área da saúde. Nós temos três ambulâncias que nós adquirimos no ano de 2001 e não paramos até então. E levamos as pessoas para fazer quimioterapia, radioterapia, fisioterapia ou translado para qualquer outro local, uma clínica, as pessoas que não podem ser transladadas num carro comum. Ou se não tem que pagar, o hospital não busca e não leva, só caso de emergência. Então é um trabalho que já tratamos há quase dez anos, as pessoas que precisam desse auxílio, dessa ajuda. Então nós não paramos totalmente. Continuamos e agora em 2012, com o apoio dos nossos eleitores, aqueles que confiaram em nós, no nosso trabalho, que a gente já fez na Câmara e como no Poder Executivo, e o nosso trabalho social, o eleitor nos garante mais um mandato. Sou feliz por isso. Estarei lá cumprindo o meu dever de servir a comunidade, de procurar aprovar bons projetos para toda a sociedade, em todas as áreas. Mas o meu foco principal vai ser saúde. Porque saúde, a minha saúde, a sua saúde, a nossa saúde não pode esperar. Ela tem pressa. E saúde não tem dinheiro que chega, a gente sabe, né? Quanto mais tem, mais tu vai gastar. E o Poder Executivo tem esse trabalho de poder amenizar e tentar resolver da melhor forma possível a saúde. Joinville, como hoje a gente vê que o problema não é só Joinville, é Brasil em geral, mas que Joinville é onde nós moramos e as pessoas têm que ser tratadas com respeito e dignidade. Bons projetos que o senhor fala. O senhor tem alguma coisa em mente, baseado em toda a sua experiência como legislador e também no Executivo? Temos, Wagner. Nós devemos, a partir do início dessa legislatura, nós já dar a entrada no Poder Executivo do tratamento às pessoas em fase terminal. Quando a pessoa recebe, muitas vezes, um receituário, ou ele é encaminhado para casa, e não tem mais como se deslocar até o hospital, não tem como se deslocar para fazer o tratamento de, vamos dizer, de quimioterapia. Então, nós vamos entrar com o projeto, como os governos anteriores nós também fizemos, para que o Executivo, a Secretaria, o próprio hospital, busque aquela pessoa nesse caso. Que ela não tem uma outra condução, que não pode ser transladada num carro comum. E hoje tem um valor, hoje em torno de praticamente mil reais para buscar uma pessoa em casa. E quem tem esse valor? Então, um dos projetos que nós devemos entrar já no início, para poder tentar amenizar e resolver o problema daquela pessoa que está agendado lá no hospital, dez sessões, vinte sessões e precisa fazer. Só que o hospital não busca aquela pessoa. Então, um dos projetos que a gente deve entrar já no início. Outros que a gente tem também, é na área da educação. Nós temos um projeto importante, que é a Casa da Educação. Nós devemos entrar para poder atender o professor, para poder atender mesmo o estudante. Hoje nós não temos uma Casa da Educação, temos a Secretaria da Educação. Uma Casa da Educação, onde pode receber o professor particular também. Ele precisa também estar junto, embutido ali junto, mesmo com o professor da área pública, municipal e estadual. Então, ali onde ele pode passar o seu aprendizado e também aprender, e também atender o aluno, aquele aluno que não está indo muito bem. Então, naquele momento ali, naquele local, ele pode receber as suas orientações, receber ali o que ele precisa mais para o dia dele, na escola, nos seus estudos. Outro projeto também que nós temos é a prevenção da droga. Vamos trabalhar muito em cima com palestras. Os professores da rede particular nos procuraram, nos deram bastante apoio nessa eleição. E uma das coisas que eu queria dizer, Jaime, nós queremos que você nos ajude, que nós queremos entrar também nas escolas públicas, né? Falar sobre a droga. Aqueles que não experimentaram ainda, dizer para ele e mostrar, prevenir para que não experimente. Aquele que já experimentou para dizer para ele o que ele não use mais, né? E aquele que já é totalmente dependente, tentar trabalhar em cima desses jovens, ou mesmo, muitas vezes, até adultos. Mas um trabalho focado nas palestras, nas escolas públicas particulares de Joinville. O senhor esteve envolvido diretamente nesse último governo do prefeito Carlito. E também no próximo governo, até vemos aqui um banner da campanha de Udo Deller e Rodrigo Coelho. O senhor sente alguma diferença em relação a esse... Dá para sentir alguma diferença em relação a esses dois tipos de governança? Sim, hoje eu já estou na política desde 2000, quando Luiz Henrique era o prefeito, né? E passamos de lá hoje, nosso senador. Depois o Tebaldi também, né? Que foi também prefeito, passamos também e apoiamos, também estivemos junto. Com o prefeito Carlito, nós não apoiamos o prefeito Carlito. Não foi, o PSC não apoiou, né? Não foi o candidato nosso, mas eu não estava até no PSC. Mas houve um apoio da diretoria anterior. Como eu estava afastado da Câmara, que nesse governo eu não assumi, assumi só no rodízio dos geradores. Eu assumi dois anos, praticamente. Então, como eu voltei ao PSC, montamos o PSC e começamos a trabalhar, houve um chamamento. O prefeito Carlito nos chamou, respeito muito, né? Nos chamou para poder participar do governo dele. Então, foi praticamente um ano que eu estive ali, né? Saí no período da eleição. Então, construímos isso junto. Eu vejo uma diferença, porque o prefeito atual, o prefeito que assume a partir do dia 1º, é um empresário, bem-sucedido. Então, ele leva essa bandeira empresarial para dentro do governo, para dentro de uma prefeitura, para dentro de um local onde é administrado por políticos. Vem com uma história, uma história de empresário bem-sucedido. Se nós analisarmos a bandeira dele, né? A experiência dele, a competência. Então, os povos esperam com muita expectatividade. Nós estamos esperando para que ele possa colocar em prática tudo aquilo que ele colocou no plano 15. Então, eu vejo que alguma diferença vai ter. Não tem como não dizer que não. Alguma diferença vai ter. Eu acredito que, desde o início, como ele já montou o governo, se nós olharmos hoje, os secretários, o primeiro escalão, são tudo pessoas altamente competentes, com perfil para aquelas pastas. Então, isso já é algo importante, que já dá um diferencial dos outros, nesse sentido, né? Não porque o vereador já me indicou nada disso, né? Não é nesse sentido. Mesmo que indicou, mas ele vai olhar se a pessoa tem um perfil, não tem um perfil, se serve para aquela pasta ou não. Então, isso aí já é uma diferença muito grande dos outros, olhando por esse lado. E que os partidos também mostrar listras e mais listras, no bom sentido, mas ele que vai escolher a pessoa certa. Então, não vai ter aquela imposição, dizer eu quero esse, quero aquilo. Então, isso eu vejo. Outra coisa também que eu vejo no governo, que ele iniciou muito bem já, mesmo não assumindo a prefeitura, que assume só o ano que vem, mas ele já convidou todos os vereadores, mesmo da base ou não. Fez um convite, participamos do almoço, e ali ele apresentou as propostas que ele quer para o bem de Joinville. Não individualmente, o bem de Joinville. Então, isso os outros não fizeram também. Então, são coisas que a gente fala que são, claro, que se todos fizessem, alguém tem que ser diferente, né? Se todos eles fazerem, como é que eu vou fazer alguma coisa diferente? Então, são duas posturas que eu vejo do prefeito Udo Dele, que realmente é totalmente diferente dos que passaram. Então, por isso a gente tem esse respeito, e vamos trabalhar com maior afinco, trabalhar para poder ter uma Joinville cada vez melhor. O vereador, para executar um bom trabalho, ele não pode ficar só na Câmara. Ele precisa estar muito na rua, na fiscalização, buscando assuntos que possam virar leis, que possam beneficiar a comunidade. Então, chegou o momento da gente ir para a rua. O senhor topa aí conosco na rua, para, de repente, continuar essa entrevista e falar um pouco sobre outras lutas que o senhor vai exercer a partir de 2013? Oh, claro que eu vou, Wagner. Pô, para mim seria um prazer. Poxa, ter você aqui, é importante receber você aqui, nosso modesto diretório, onde atendemos a nossa comunidade, o nosso povo, onde as pessoas vêm aqui reivindicar, trazer propostas, para que a gente apresenta na Câmara, e também que a própria comunidade receba, porque se é um diretório, ele também, mesmo que eu não estou lá ainda, né? Mas a gente recebe as indicações, as propostas. Vereador, nós estamos aqui no centro da cidade, o senhor como morador da região central também. Apesar dos bairros terem as suas necessidades, o centro também tem algumas necessidades especiais, e o senhor como legislador vai estar de olho nisso também. Claro que tem, Wagner, e tem muita preocupação. Então, um dos trabalhos nossos de legislador, apoiando o nosso executivo, o nosso prefeito, é poder tentar resolver o problema no trânsito, com a dificuldade muito grande, e a comunidade que vem no centro, temos o problema do transporte coletivo, a dificuldade, os corredores de ônibus precisam aprimorar e ter mais. O problema dos trânsitos, o problema das ruas, temos que trabalhar em cima disso, para que a comunidade também possa ter um bom acesso, quando chegar no centro da nossa cidade. Vereador, o que a comunidade joinvilense, em especial os internautas do Portal Joinville, podem esperar do senhor a partir de 2013? Muito trabalho, muita fiscalização, procurar criar bons projetos para o desenvolvimento da Joinville em todas as áreas, e aprovar bons projetos do executivo. Então, esse é o trabalho do vereador, fiscalizar, legislar e aprovar bons projetos também, e divulgar também o nosso trabalho no dia a dia, para que a comunidade fique sabendo. Então, para isso, Wagner, precisamos também do trabalho de vocês, da imprensa em geral, para poder divulgar o trabalho do vereador, para saber o que o vereador está fazendo, pela sociedade, em todos os segmentos. Vereador, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista, gostaria de agradecer a gentileza de o senhor nos receber, no diretório do seu partido, de o senhor nos trazer aqui no centro, para falar um pouco mais sobre os problemas da cidade, e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, até mesmo que a gente está em um período de final de ano, de festas, enfim, deixe o seu recado aí para a comunidade. Eu quero agradecer ao eleitor, aquele que confiou em nós, Agora, nós representamos toda Joinville, não só aquele que depositou o voto em Jaime Varisto, mas toda a sociedade. Agora, nós estamos ali para trabalhar. Agora, os vereadores dos 19 se unem em prol de Joinville, em prol da nossa cidade, para atender bem o dia a dia da nossa comunidade. Quero, nesse momento, Wagner, desejar um feliz Natal a todos os joinvilenses, e que você possa ter um ano de muito progresso, um ano muito vindouro, um ano de muita felicidade, muita paz, muita luz. É o desejo de Jaime Varisto também, e de toda a minha família. Excelente, então. Assim você conheceu um dos novos vereadores. Na verdade, um vereador que está retornando à Câmara de Vereadores para atuar a partir de 2013. Continue assistindo a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos. Eu sou Wagner Dias para o Portal Joinville. De Joinvilense para Joinvilense. A Câmara de Vereadores 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 A Câmara de Vereadores